Música O dia 20 de setembro é o dia do servidor público E aqui na cidade de Bacabal a festa aconteceu com os servidores da educação Que receberam, além das reduções de cargo horário para os professores As licenças-prêmios, que são os direitos adquiridos por eles de três meses de férias Isso mesmo, três meses desfrutando de umas longas férias A nossa equipe acompanhou esse momento importante que aconteceu No auditório da Secretaria Municipal de Educação Que contou com as autoridades políticas e, acima de tudo, esses servidores que em Bacabal estão valorizados Bom, desfrutar de um direito que nos é válido, que nos é resguardado É muito bom quando você não precisa reivindicar, né? Eu quero aqui parabenizar a gestão do prefeito Edivan Brandão Por esse reconhecimento Por não precisarmos ir em busca desse direito, porque ele teve esse reconhecimento Agradecer também a professora Rosilda Que teve essa sensibilidade, esse olhar humanitário De nos conceder essa redução Estou muito feliz Uma valorização para a senhora? Com certeza, uma valorização que nos possibilita, né? Digamos assim, até poder angariar por outros setores de sociedade, né? Então, eu pretendo, eu tenho pretensões ainda de continuar trabalhando Mas a redução vai me possibilitar, digamos, até outras formações Ah, pra mim é muito importante, né? Porque é um reconhecimento do meu trabalho, né? Fiquei muito gratificada, né? Por essa licença Quando a senhora ficou sabendo que a senhora ia receber a licença Como é que a senhora se sentiu? Ah, fiquei feliz, né? Me senti valorizada A palavra hoje é gratidão, né? Primeiro lugar, Deus Que Deus nos concede fazer um bom trabalho na educação, né? E Deus também toca no coração dos nossos governantes Nossas autoridades Para que reconheçam esse nosso trabalho Então, nesse momento é muito importante É, eu agradeço a Deus Por estar recebendo a minha portaria de licença E agradeço também as autoridades Porque ter reconhecido, né? O nosso trabalho A valorização E dias melhores virão por aí pra nós Nós estamos sonhando Com coisas boas E com certeza o Senhor vai nos conceder Fred, se corta aqui um pouquinho Fred, conta um pouco pra gente Como é que você se sente hoje Vendo seu familiar recebendo essa portaria de licença-prêmio Como é que você se sente? Agradecer a Deus a oportunidade Muito feliz por esse reconhecimento Essa valorização Parabenizar a minha mãe Pois foi uma também das professoras que contribuiu muito No bairro onde eu moro Alto Mandarante Bairro Mangueira Bairro Alissa Hoje ali presídio E é assim Parabenizar o prefeito Andivan Brandão Doutor Emílio Carvalho A secretária de educação Por estar valorizando esses profissionais da educação Que formam o professor O vigia O prefeito O médico O enfermeiro E isso é muito bom E aqui é uma forma de valorização A esse profissional Que tanto contribuiu com a educação do nosso município Que hoje Formam várias pessoas de outras cidades A partir de Bacabal Com certeza Para nós é um momento de alegria E aqui nós queremos agradecer A nossa secretária de educação Doutora Rosilda Pelo convite Para um momento desse muito importante Na vida desses homens e mulheres Que contribui muito com a educação Do nosso município de Bacabal Que são essas reduções de carga horária E também as licenças prêmios Que Deus continue abençoando a gestão Do nosso prefeito Andivan Brandão Que continue com essa valorização Porque funcionário valorizado É um funcionário que trabalha com dedicação Com amor Com compromisso Parabéns também ao doutor Emílio Que faz parte Da gestão do nosso prefeito Andivan Brandão E que tem ajudado muito A organizar esses grandes momentos Esses grandes eventos Para que possa valorizar Os funcionários do nosso município de Bacabal Olha, esse é um momento muito importante Na educação do município de Bacabal O prefeito Andivan Brandão A nossa secretária de educação Doutora Rosilda Trazendo essa alegria Às pessoas que fazem a educação do município de Bacabal Aonde traz a redução de carga horária Licença prêmio Pelas pessoas que prestaram esse serviço De qualidade à educação do município de Bacabal Então é justo Este momento tão importante Para esses servidores aqui no município de Bacabal Aqueles que estão recebendo a sua redução de carga horária Aqueles que estão recebendo A sua licença prêmio Essa é a marca Da gestão do prefeito Andivan Brandão E quero parabenizar o nosso prefeito Andivan Brandão Quero parabenizar Doutor Abílio Carvalho Que ele que é a cabeça mentante deste governo Aonde traz esses bônus Ao município de Bacabal Especialmente hoje Aos professores do município de Bacabal Quero parabenizar A nossa secretária de educação Doutora Rosilda E toda a equipe da CEMED Que tem feito um grande trabalho Então é só mérito Da secretária doutora Rosilda E mérito É mérito dos professores Que estão recebendo a redução da carga horária E a licença plena Momento muito importante Nós estamos felizes E agradecidos a Deus E ao nosso gestor maior Prefeito Andivan Brandão Por ele ter sempre esse olhar sensível E de responsabilidade Para com o nosso servidor Então nós estamos aqui Em um momento importante Concedendo direitos Que são inerentes ao servidor público Da rede municipal de ensino Onde predetermina a nossa lei 1179-2012 É a lei do plano de cargos e carreiras E remuneração do nosso município Justamente que rege Toda aqui a nossa normativa Na CEMED Então essa lei Designa Que servidores efetivos Depois de 5 anos De efetivo exercício Tem direito a eu gozo Uma licença-prêmio de 3 meses Então ficam fora do ambiente escolar Fora do ambiente de trabalho E sem perco de remuneração Então são 3 meses Para eles ficarem Fazendo o que quiser Da vida deles Então isso é muito importante E nós temos ainda A oportunidade De concedermos aqui Licenças Que de redução São portarias de redução De carga horária Onde o nosso servidor Expetivo Aí é concernente Apenas ao professor A profissional de salas de aula Ele vai ter Sua carga horária reduzida De 50% Depois de adquirir Dois requisitos Que é 50 anos de idade E mais 20 anos De efetivo exercício No magistério Então nós estamos Muito felizes Agradecidos a Deus E ao nosso gestor maior Por ter esse olhar Muito sensível Comprometido Com a nossa rede municipal De ensino Então o nosso servidor Público da rede municipal De estar de parabéns Por ter todos os seus direitos Resguardados E quem ganha Lógico É o nosso aluno É o nosso alunado E vai ter aí Um profissional renovado Um profissional melhorado Um profissional feliz Então mais uma vez Quero agradecer aqui Todos os servidores Da rede municipal de ensino Por terem sempre Esse olhar carinhoso E sensível E tratar muito bem Todas as nossas crianças Todos os nossos alunos Da rede municipal Hoje é uma data Bastante importante Hoje é o dia Do servidor público municipal Da cidade de Bacabal E eu fico muito feliz Em ver uma gestão De responsabilidade E compromisso Que não só faz o pagamento Do funcionalismo antecipado Como nós temos feito Durante toda a gestão Do prefeito Edvão Brandão Mas que valoriza E que cumpre aquilo Que a lei determina Hoje estamos aqui Agraciando os servidores Da educação Com a redução De carga horária E também com a licença-prêmio Direito esses Fundamentais garantidos Pela legislação Mas que muitos Que passaram Não fizeram E nós estamos aqui Cumprindo o nosso papel E fazendo Quero agradecer A nossa secretária De educação E ao nosso prefeito Edvão Brandão Que tem feito E desempenhado Um papel muito importante Na construção De uma cidade melhor Com certeza Eu fico muito feliz Quando a gente vê O nosso mandato O nosso governo A minha pessoa Valorizando O servidor do município De Bacabal Em todas as áreas Nas nossas ações Na nossa presença E também com o salário Do servidor em dias Isso demonstra O carinho que eu tenho Pelo povo de Bacabal Especialmente Pelo nosso querido servidor São pessoas Que têm me ajudado A conduzir os destinos Desta cidade Porque a gente Não admite sozinho Mas todos nós juntos Nós temos feito Uma gestão diferenciada Uma gestão A gente vê hoje A aprovação De mais de 75% Da minha aprovação Como gestor Mas por que isso Prefeito Edvão Brandão Não é eu sozinho Tem a participação Do povo de Bacabal E hoje eu saio aqui Da Secretaria da Educação Muito feliz Por estar entregando Hoje esta licença-prêmio A redução de cargo-horário Para eles É um direito deles Mas a gente Que tem responsabilidade Tem um reconhecimento Do trabalho deles Nós já estamos fazendo Isso com muito amor E com muito carinho Perfeito Agora há pouco Conversando com um dos servidores Que recebeu Essa redução de cargo-horário Elas nos falaram É um direito Mas que o prefeito Ele entregou para a gente Não precisou A gente ir buscar Na justiça Em alguma coisa assim Do tipo Como é que você se sente Com esse reconhecimento Do servidor Que se sente hoje valorizado Não existe coisa melhor Para um prefeito Eu tenho certeza Que todos os prefeitos Do estado do Maranhão Ficam felizes Quando há o reconhecimento Eu hoje sou um homem realizado Porque Bacabal Reconhece as minhas ações As minhas atitudes E hoje Aqui é uma demonstração Do reconhecimento Do povo de Bacabal Comigo aqui na educação Quando a gente entrega Essa licença A redução de cargo-horário A gente vê no semblante deles A felicidade Está certo Que é o direito deles Mas quando a gente Determina Com muito amor Com muito carinho Há um diferencial Por isso que tem Essa irmandade Este abraço Este carinho Com o prefeito Edvão Bradão Porque nós temos feito Desde o começo Da minha gestão O meu maior foco É esta gratidão Pelo servidor Do município de Bacabal E esta valorização E aqui hoje Eu saio da educação Do município de Bacabal Muito feliz Por mais uma vez Valorizar o servidor Do município de Bacabal